Uma atividade capaz de resgatar lembranças de muito longe. Era perto, eu morava no centro da cidade e o grupo não ficava muito longe. O que a senhora mais lembra daquele tempo de escola? Das professoras, dos colegas. Tempos de escola primária que ficam guardados para a vida toda. É uma volta ao passado e para mim é bastante alegre, porque alegre é um renascimento, acho que a gente renasce. Quando eu faço volta ao passado, vou dar a minha infância, a turma. Pensando na riqueza da memória escolar da terceira idade, que professores da UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, criaram o curso História e Memória da Escola Primária. Dentro desta sala de aula, alunos relembram o cotidiano das escolas do passado. Faz parte de um projeto mais amplo em nível de Brasil também, que trabalha com a ideia de contar a história e a memória da escola primária. Aí, nesse sentido, nós propusemos um curso para a UNAT. Então, aqueles que se inscreveram neste curso são os que frequentam aqui, com a ideia de reconstituirmos a história e a memória dessa escola primária também por aqueles que passaram por ela. No caso, os alunos que hoje frequentam a UNAT fizeram a sua escolarização primária nas décadas de 30, 40 e 50. Portanto, eles são a memória viva da escola primária do nosso país. Na sala de aula, foi montado o cenário que remete à época. A foto clássica dos tempos do primário também fez parte dos exercícios por aqui. Fez Dona Jacir relembrar de quando tirou a foto do primário, que guarda intacta até hoje. Já está com uns 50 anos. Quando eu comecei a estudar, eu tinha mais ou menos 10 anos. Essa foto mesmo é de 1963, que a gente veio da Bahia, depois aqui até se organizar tudo. O resgate dessas histórias não se limitam aos depoimentos. Alguns alunos ainda guardam parte do material da escola primária. São cadernos, apostilas e até um diploma. Material que Dona Geralda guarda com zelo. Alguns dos materiais desses estudantes estão aqui. É um material de época que merece um cuidado. Professora, como é que é o levantamento desse material e os cuidados que têm que ser tomados com eles? Esse material está sendo coletado a partir do levantamento da memória da escola primária de cada um dos alunos da UNAT que frequentam o curso. Então, eles nos trouxeram boletins, fotos antigas da escola, cadernos escolares, livros escolares, materiais de avaliação, como o material ali apresentado pela Dona Geralda. E toda essa documentação está sendo digitalizada por mim, com o auxílio da Cecília, Thais e Andressa, que são as alunas da pós-graduação. Nós estamos digitalizando este material, porque é um material de memória. Para nós é uma fonte documental. E esta fonte documental será devidamente digitalizada e armazenada. Ao final, eles receberão um CD com a documentação que eles trouxeram e com aquilo que nós conseguimos também recuperar sobre a memória e a história da escola em que eles estudaram. E, de um certo modo, eles acabam se reconhecendo como construtores de uma história. A história da nossa educação é construída pelos sujeitos que nesta escola frequentaram e fizeram o seu ensino primário.